Oi, bem-vindos mais uma vez aqui no canal, eu sou a Deise Costa e eu já quero abrir esse vídeo dando os créditos para a Gabriela Moraes do grupo Mari Firmo do Ações de Matrizes. Disponibilizou a matriz que eu vou mostrar aqui nesse vídeo e deixar disponível para vocês também lá no blog. E hoje, gente, eu vim trazer para vocês a primeira opção de presente do Dia das Mães para você fazer em casa e presentear a sua mãe do jeito que você pode desenvolver. Lembrando que esse projeto, ele vai ser todo feito na bordadeira, mas eu vou trazer um outro vídeo com outras opções de presente que você pode fazer na sua máquina de costura normal, tá bom? Mas não deixe de assistir esse vídeo mesmo se você não tiver a bordadeira. Aqui então eu vou começar com o meu bastidor maior, já tem vídeo aqui no canal mostrando como utilizar a bordadeira, quem borda já sabe como utilizar a sua máquina. Então eu vou utilizar uma camada de TNT e a matriz vai estar disponível no link aqui abaixo, tá bom? Se você quiser fazer. Fiz ali toda a configuração da minha máquina, escolhi o meu projeto dentro do pendrive, coloquei ali a tensão de linha e o primeiro passo dessa matriz é fazer a marcação no TNT. Aí eu vou medir a área que foi marcada, deixando um centímetro para todas as bordas e vou cortar o material que eu vou utilizar. Eu vou estar usando aqui um material sintético que é muito fácil de limpar e de lavar. O segundo passo ali então é segurar o tecido em cima e eu vou tirar todo o excesso que ficou para fora da costura. Já peço para você que está assistindo esse vídeo não esquecer de dar o like. Agora para você não esquecer, se chegando lá no final, então já deixa o teu like, comenta aqui no vídeo, se inscreve se você não é inscrito, tá bom? E lá no blog daisecosta.com vai estar aqui abaixo na descrição do vídeo e você tem mais informações desse vídeo. Depois que fez ali o terceiro passo aqui é o quilte, como vocês viram, fez todo ali o trabalho de quilte de coração, ficou um espacinho, né? E ali eu vou colocar mais um pedacinho de sintético, é bom que a gente pode fazer uma composição de cores, tanto nos tecidos, no material, quanto com as linhas. Fez ali então a marcação, coloquei o tecido, prendeu e aí eu cortei ali o excesso, daqui a pouco vai fazer o acabamento, mas agora eu vou trocar a linha para poder fazer a palavra mãe. Então ali vai ser o lugar que a gente coloca a xicrinha, a caneca, enfim. Pronto, ficou assim, agora eu vou trocar a linha novamente, aí você faz as cores que você quiser, né? Mas eu troquei a linha para poder fazer o acabamento do coração, ponto cheio, para fazer o acabamento final dessa etapa. Prontinho, não gravou, mas ele só fez a marcação ali do porta-talher, eu coloquei mais um pedacinho de sintético em cima e ele prendeu, assim como fez na primeira e na segunda etapa. Então ele só prendeu ali o tecidinho em cima e eu vou cortar o excesso também, para no próximo passo agora eu vim fazendo o acabamento do ponto cheio. Cortei rente ali, trabalhar com o material sintético aqui nessa matriz é mais fácil, porque não precisa se preocupar aí nessa etapa de o tecido do material desfiar. Se você for fazer em tecido, aí essa partezinha de cima é bom você deixar dobrada para dentro um pouco, para fazer como se fosse uma bainha e não desfiar depois. Pronto, ficou assim, olha, bem bonitinho. E agora eu tenho que fazer a limpeza da parte aqui de baixo, né, para a gente finalizar o projeto. Vou colocar mais um pedaço de sintético e prender ali com uma fita crepe. E aí ele só vai agora vir prendendo esse material da parte de baixo, para fazer uma costura em todo o contorno. Prontinho, ficou assim. Agora eu vou tirar as fitinhas e cortar também o excesso que ficou para fora da costura, para fazer a última etapa. Prontinho, a última etapa agora é fazer o ponto cheio e o acabamento de todo o contorno. Fica dessa forma aqui, olha, bem bonitinho. Agora eu posso tirar do bastidor e fazer a limpeza final, que é tirar todo o excesso de TNT que fica para as bordas. Então tem que cortar bem rentezinho, tomando cuidado para não cortar o ponto. E fazer a melhor limpeza que você puder. Para finalizar, eu vou selar tudo com um foguinho ali com isqueiro, que aí vai tirar mais os fiapinhos que ficaram do TNT. E selar os pontos, aí não tem perigo de soltar nada. Olha que perfeito, gente. Essa matriz está muito boa, ponto muito bom. E ficou muito bom de fazer também, tanto no sintético quanto no tecido. Eu fiz os dois e vou mostrar para vocês o resultado já já. Agora para fazer o meu conjuntinho de presente, digamos assim, vou usar meu bastidor menor e duas camadas de TNT. Uma camada de tecido 100% algodão, ali é o tricoline. Então ali estou utilizando meu bastidor menor porque a matriz é pequena. Agora sim, eu vou para a máquina, vou fazer a mesma configuração que eu sempre uso. Eu costumo colocar a minha tensão de linha no 2. Escolho ali o meu projeto, diminuo um pouquinho. Eu diminuí em 10%, diminuí duas vezes o tamanho da matriz original, porque a máscara é pequena, né? Então eu diminuí um pouquinho ali o desenho. Você pode colocar o desenho que você quiser. Inclusive, vou deixar vários arquivos para vocês de temas que vocês podem bordar na máscara, tá? Para poder compor ali. É legal você usar as mesmas cores de linha, um tecido bem parecido com o que você utilizou no primeiro projeto, porque aí você consegue fazer como se fosse um conjuntinho. Esse molde de máscara Bico de Pato vai estar disponível também para vocês lá no blog. Então não deixem de acessar a máscara prontinha para vocês com todas as medidas. Muito fácil de fazer. Então vou deixar tudo lá para vocês, tá? Cortei quatro partes. E aí também tem outros modelos de máscaras que já tem aqui no canal. Se você não viu ainda, vai estar na descrição. Mas enfim, o que não falta é modelo de máscara. Vou começar costurando esse centro, tá? Que é a parte do meio. Vou abrir. E o segredinho que eu tenho usado para as máscaras ficarem bem presinhas no rosto e sem ficar frouxa, é colocar um elástico de 15cm ali na base. E aí fica bem ajustadinha no queixo. O elástico das laterais eu tenho utilizado 17cm para adulto e 15cm para criança. Mas enfim, se você já tem o costume de usar em uma medida certa, vai, segue nela mesmo. Mas tem dado certo para mim também. Então, coloquei ali, deixei uma abertura em uma das laterais. E aí é só fechar essa aberturinha, prender a última pontinha do elástico que tá pronto, gente. Então, qual mãe não gosta de tomar um cafezinho e, nesse momento, todo mundo tem que usar máscara de proteção? Então, quanto mais, melhor. Então, acho que isso é um kit indispensável aí, digamos assim, para as nossas mamães, né? Olha que fofo. Bem anatômica, tá vestindo super bem. E é isso. Vamos ver como é que ficou. Vamos ver como é que ficou. Então, se você assistiu até esse momento do vídeo, comenta aqui embaixo, Daisy Atriz. Que eu quero ver se você chegou até esse momento do vídeo com essa maravilhosa encenação. Mas aí, como eu falei para vocês, tem também a versão em tecido, que também é lavável, também dá super certo. E aí, olha, ficou muito bonito também. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Não esquece que no próximo eu vou trazer para vocês mais opções de presente do Dia das Mães para você fazer em casa, tá bom? Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Te espero lá nas minhas redes sociais, hein? Tchau! 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 Tchau.